E pra você que segue conosco aqui no Cidade Alerta, Anvisa suspendeu os testes da vacina Coronavac de tecnologia chinesa. Só que ao mesmo tempo o governo de São Paulo diz que o efeito adverso grave não teve relação com a vacina, porque foi suicídio. Vamos ver essa polêmica toda. As análises clínicas da vacina conhecida como Coronavac seguiam normalmente, até a notícia que surpreendeu a todos. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que encabeça a pesquisa científica em parceria com a China, falou como a equipe recebeu a informação da suspensão dos trabalhos. Às 8h40 da noite, encaminham um e-mail ao Butantan, dizendo que haveria uma reunião hoje para tratar do evento adverso grave. 20 minutos depois, a notícia estava em rede nacional. O evento grave e adverso teria sido a morte de um voluntário, confirmada por João Gabardo, secretário executivo da Saúde do Estado de São Paulo. Não existe absolutamente nenhuma relação da causa da morte desse paciente ou desta paciente com o suposto, suposta vacina, porque nós não sabemos nem se ela tomou vacina ou se ela tomou placebo. Ainda não sabemos isso. Sabemos que não existe relação de causa e efeito. Não existe nexo causal nesse caso. E logo em seguida, a negada por Dimas Covas. Eu não falei que se trata de óbito. Falei que se trata de um evento adverso grave. Notícia que preocupou a todos. Os 10 mil voluntários que participam dos testes estariam mesmo em risco? Se interromper um estudo clínico, que está indo muito bem, causa sofrimento, causa dor, causa insegurança naquelas pessoas que já foram submetidas ao estudo. Nós queremos que a Anvisa diga, olha, o estudo está sendo feito da forma adequada, fizemos essa suspensão para ter certeza, para checar se está tudo correto. Ok, isso é possível, está certo? Absolutamente aceitável que isso ocorra. Mas que dê o atestado para que esse estudo possa continuar o mais rapidamente possível e trazer tranquilidade a todos que participam do estudo. Segundo Dimas Covas, a informação da suspensão da pesquisa, recebida por e-mail e amplamente divulgada logo em seguida pela imprensa, não teria sido discutida. E por isso, a surpresa. A equipe explica a diferença entre reações adversas e efeitos adversos. Uma reação adversa é aquela que tem relação com a vacina. Eu tomo a vacina agora, sou acompanhado pelos próximos sete dias, para saber se eu vou ter alguma coisa. Dor no local, dor de cabeça, tudo isso tem sido relatado, numa frequência pequena. Por exemplo, uma dessas pessoas levanta de manhã e é atropelada logo que sai da sua casa. Isso é um evento adverso. A equipe que lidera os ensaios clínicos aqui no Instituto Butantan para a vacina conhecida como Coronavac, aguarda com ansiedade a retomada dos trabalhos. E insiste em dizer que esse efeito adverso grave que aconteceu com um dos 10 mil voluntários, não tem qualquer relação com a vacina. Aqui no Instituto Butantan, em São Paulo, houve a coletiva de imprensa. E por Brasília, a Anvisa também falou. Nós recebemos a comunicação oficial, um e-mail, do Instituto Butantan, informando quais eram as notificações de eventos adversos. E uma das notificações de evento adverso nos chamou a atenção pela gravidade. Era uma notificação de evento adverso grave. E a reunião que fizemos no comitê, fomos unânimes ao determinarmos a suspensão imediata do estudo. Não poderíamos correr o risco de que mais voluntários fossem vacinados, sob o risco de termos eventos adversos graves semelhantes. O governo de São Paulo não divulga dados sobre os voluntários. Mas, depois do pronunciamento, houve o vazamento de uma informação, que aponta o que teria provocado a interrupção dos testes da Coronavac. A morte do voluntário foi registrada pela Polícia Civil como suicídio. De acordo com a Anvisa, a decisão de interromper os testes foi técnica, pela inconsistência das informações repassadas pelo Instituto Butantan. Outra candidata à vacina contra a Covid-19 anunciou, nesta semana, que obteve uma taxa de eficácia superior a 90% numa análise preliminar dos testes da fase 3, a última antes da aprovação pelas agências regulatórias. O anúncio foi feito pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Países como os Estados Unidos, Japão e algumas nações da Europa já firmaram acordos com essas empresas. A Anvisa liberou, em julho, a realização do estudo clínico de fase 3 da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Mas, até o momento, não existem conversas formais com o governo federal. Muito bem, a gente segue acompanhando aí essa polêmica para que se entendam e veja quando isso vai chegar para a população e tem que ser rápido, né?